A Albânia é um dos nove países que querem aderir à União Europeia o maior mercado único do mundo. Para ser aceite, o país deve proteger os valores democráticos da União Europeia, o que implica instituições políticas estáveis, defender o Estado de direito e respeitar os direitos humanos e as minorias. O bom funcionamento da economia de mercado é outro dos critérios, o que exige estabilidade macroeconómica, uma governação económica de elevada qualidade, um mercado de trabalho adequado e infraestruturas. Os países devem estar preparados para as pressões concorrenciais decorrentes da adesão ao bloco. No caso dos Balcãs Ocidentais, há um processo especial concebido para promover a estabilidade política e a cooperação regional. A adesão não é automática, pode demorar anos e depende da aprovação de todos os Estados-membros e do Parlamento Europeu. Música Música